Fala galera, estamos aqui novamente no Path of Titans, dessa vez estamos de Sucumimos Russell E por que Russell? Porque eu estou com a minha skin, saca só, minha skin oficial aqui, dessa vez de Sucumimos E eu estou explorando aqui a região e saca só, tem uma mega caverna aqui na minha direita e tem uma outra passagem aqui na minha esquerda Eu acho que eu vou seguindo aqui a esquerda porque vocês podem ver ali no mapa na verdade, vai me levar só para o outro lado Então vale a pena a gente seguir por aqui mesmo, vamos indo reto e tentar encontrar outro Sucumimos ou alguma outra coisa por aqui pela ilha E olha que bonito, velho, eita nossa, tudo muito grande aqui, me sinto pequeno mesmo como um dinossauro gigantesco Me sinto tão nanico Olha isso aqui, velho, está gigantesco Estou passando correndo aqui porque eu quero chegar do outro lado rapidamente Mas eu também não posso ficar cansado caso aconteça alguma batalha Mas vamos indo Mas bom, se a gente for reto aqui, a gente irá encontrar as duas ilhas E nisso tem aquele mar no meio Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pescar lá Tentar pegar algum bichinho Algum peixinho ou de repente alguma tartaruga, alguma outra coisa Mas vamos indo aqui Eu estou chegando já naquela ilha sinistra, é bem aqui na frente Mas eu vou fazer uma coisa antes Eu vou agora ir mais para o fundo aqui Vamos lá Aí, será que aqui vai ter algum peixinho? Olha, tem uns peixinhos aqui aliás Mas não dá para pegar Mas será que vai ter mais alguma coisa aqui para a gente? Vamos ver Vou me afundar mais um pouco Por enquanto está tranquilo Caraca, olha o tamanho dessas pedras Olha o tamanho Tem alguma tartaruga aqui? Não, não estou vendo Pelo menos Então eu vou voltar aqui porque eu tenho que respirar um pouco Aí, pronto Respira Aí, pronto, respirando Vamos voltar agora Na verdade eu vou avançar para cá E vou tentar adentrar mais ainda no oceano Vamos ver se a gente consegue encontrar algo Olha só ali, tem outro sucumimo vindo na minha direção Vou mandar um grito para ele Ae, sucumão Acho que ele gritou de volta Não, não gritou Ah, mandou amizade eu acho Mandar amizade aqui E aí, cara Mandar mais uma Opa Ó, que bonitos comigo Aí, o que você veio fazer aqui? Será que ele está catando peixe também? Muito bom Vamos entrar aqui para baixo da água Olha, ele desceu também É isso aí, cara Bora pegar uns peixes Vamos continuar nadando aqui Estou nadando para ver se eu consigo encontrar Peixitos A gente pode tentar capturá-lo E também, né Vamos ver se tem um filhote de Megalodon vivo aqui Vai tentar pegar a gente Eu acho Capaz Mandar mais uma amizade Opa, peraí Vamos subir Subir aqui Que eu vou precisar respirar daqui a pouco A gente agora está voltando para a ilha Porque infelizmente A gente está ficando com sede E com fome Então é complicado de sobreviver aqui Sem essas condições Embora tenha bastante água aqui A gente está com sede Água salgada, né galera? E também infelizmente Não deu para caçar peixitos Não encontramos E também não encontramos Nenhuma tartaruga Mas eu espero que a gente encontre Mais à frente e depois Só vamos tomar um fôlego aqui Vambora Está bem ali a ilha 20 minutos depois Beleza Vocês querem a boa ou a má notícia? A boa notícia É que a gente encontrou O local dos peixes aqui É bem na minha frente Tem algumas algas também Mais para cá Para a direita E a má notícia É que eu perdi o meu brother Não sei para onde o cara foi Deixa eu subir aqui Vamos emergir O cara simplesmente desapareceu Galera E está a carcaça ali Do filhote de Megalodon Está caída ali Vou me aproximar Para quem não viu Vamos chegar nadando aqui A toda velocidade E olha Parece que está bem tranquilo Aqui na redondeza Pelo menos Não estou visualizando Ninguém aqui E olha Olha só a carcaça Ainda está aqui Ninguém ainda devorou ela Vou aproveitar E dar umas mordidas É claro Ih rapaz Acabei com a carcaça Vambora Vambora Não fui eu Vamos tomar uma água salgada Também Aproveitar aqui Vamos ficar meio que 100% Vamos afundar E seguir reto Olha que bonito Aqui o ambiente Acho que para cá Assim deve ter uns peixes Consegui localizar alguns peixinhos Saca só Aqui tem um Está fugindo Vambora Peguei Não Ah vou pegar Toma Está perto Está muito perto Nossa Vem aqui peixinho Vou pegar esse aqui do lado Não Fugiu Aqui Aqui Consegui pegar Caraca Foi difícil Mas conseguimos aqui Baita pescaria Sério Vamos emergir Aí ó E vamos devorar o meliante Ó Mordendo aqui Tendo aqui umas mordidas E é isso aí Perfeito Vamos voltar agora Para baixo Vamos ver Ali ó Tem mais peixe Eu vou pegar um Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou ir ali para a margem E ficar deitado Para me recuperar um pouquinho Pelo menos E já vamos deixar esse peixinho Né De boa Guardar ele Tem um aqui ó Nem viu Olha Nem viu Nem viu Nem viu Toma Ah Peguei Aqui ó Toma Errei Tomei um olé sinistro agora Não fugiu galera Já sei Eu vou empurrar esse aqui para lá E aí a gente pega ele na corrida Se bem que eu acho que eu vou pegar ele agora Ó Ó Quase Nossa Eles são rápidos nadando Ó a velocidade do cara Aqui ó Toma Ah Que isso galera Esses peixes Consegui Foi difícil Beleza Agora vamos ir Para a margem Olha só o que que tá vindo Correndo a toda velocidade Vai cruzar aqui ó Vamos tentar pegar ele Ó Me levantei Olha só Ih rapaz Tá mandando amizade ainda Ah Não tem amizade aqui velho Ih correu já Nossa Eu ia pegar ele Ó Tá lá Vamos tentar pegar o meliante Nossa Muito rápido Foi embora Esse Denonico aí é ligeirinho velho Levantou a cola e correu Eu não sei Mas acho que ele vai acabar Pagar meu pato Eu acabei vindo para a ilha Deixei lá aquela costa Porque eu não encontrei ninguém Além daquele ligeirinho E chegando aqui na ilha Eu encontrei esse Lambiosauro O cara parece que tá fazendo Alguma missão Não sei Tá mandando ali uns gritos Para mim Eu tô com essa carcaça aqui Que eu encontrei Então eu vou ficar com ela Até vou dar umas mordidas aqui Vamos se alimentar Aí depois a gente pode tomar água E de repente né Se acabar a carcaça aqui A gente caça O Lambiosauro Ele tá bem ali ó Ih acabou a carcaça Ih rapaz Vou mandar ameaça para ele Aí Eu tô com fome ainda Ele mandou uns gritos já Vamos voltar para a água aqui Olha o cara Olha o cara velho Ele vai querer vir mesmo Olha ele Briga 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 Olha ele Toma mordi O cara veio Vamos dar os tapa Toma Mais tapa Mordi Ah não Volta aqui Volta aqui Mordi de novo Mais uns tapa Mordi Caraca Sou muito grande Comparado a ele Tô ferido Até que ele me acertou Algumas Aí ó O cara tá vindo Da água Caraca Eu vim a correr Pra água Olha ele Nossa Acho que ele vai se afogar Galera Não Saiu Ah Aqui é mais difícil Pra ti Ele tá muito ferido Toma Mordida E eliminado Aê Muito boa batalha Tomamos algumas cabeçadas Na real Mas Conseguimos eliminá-lo Parabéns Tem outra coisa que é atrás Oh nossa Tem um sarco aqui Do nada Olha o sarco Manda amizade Aí manda amizade Manda amizade Também Cara Do nada um sarco Que susto Não peraí Carcaça não Carcaça não Aí já mandei umas mordidas Pra ele Sai que a carcaça é minha O cara roubando Minha carcaça Velho Sai pra lá Mandei amizade Mas não é pra tanto Cara Não é pra tanto Tá Então a gente vai ter que lutar Galera Não tem Luta pela carcaça Nossa Oh rabada Oh rabada Ele é forte Tá Eu vou fazer a volta aqui Olha Eu vou pegar ele aqui Toma Aí ó Oh rabada Beleza Vamos atacar de novo Aí Mais uns tapa Mais uma rabada O cara tá tentando Ó Mandar ameaça pra ele Beleza Recuou Ó Recuou Vamos ficar com a carcaça aqui Ah cara Achou mesmo Que ia conseguir derrotar a gente É Aqui Já tamo aqui ó Pro player Em lutar O cara só lutou uma vez Ele tá indo embora agora Perfeito Eu escutei outra coisa Aqui pro lado Será que vai chegar Mais um sarco aí Não Mas eu acho que não Pronto Vamos sentar aqui Aí ó Olha lá Ondei nos cheiros O cara foi pra cima Do sarco Nossa Eliminou ele Tá lutando ali Contra o sarco Nossa Coitado Coitado do sarco Velho Nossa Não ameaça pra mim Calma Amigo 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 Vamos fugir Vamos pra dentro da água Que é mais seguro pra nós Caraca Do nada Chegou um deno cheiros E bateu no sarco E tá vindo ó Sai rapaz Não Não A gente vai falecer Eu acho Cara Vou ter que lutar contra ele Eu tenho que lutar contra três caras Velho Não é possível Tô dando mordida Não Eu vou falecer Cara Eu vou falecer Não Ai Tô mordendo Beleza Oh Ele saiu Ah Eu não acredito Que o cara tava trolando Eu não acredito Que o cara tava trolando O cara deu mó tapa Deixou mega machucado E foi embora Por nada Pra vocês verem como é que é Bom então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça aí de deixar o seu like E ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Fui Viagem Tchau